Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense que falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, vamos falar dos personagens dessa final da Libertadores Começando aí hoje pelo Michael, né? O Michael que é um cara que... Eu me lembro quando ele começou ali no Flamengo Ele era meio odiado, né? A torcida não gostava muito dele, né? Não estava bem, estava jogando mal Aí depois a gente ficou sabendo que ele parece que teve uma depressão Teve que superar esse negócio que é meio complicado, né? E hoje ele está brilhando no Flamengo Inclusive muita gente já fala que será que vai ser o titular, né? Pois é, né? A gente tem essa dúvida Pelo que a gente viu nas escalações para o jogo contra o Grêmio Ele parece que não vai entrar jogando, né? Vai dar uma poupada a isso Isso é sinal de que vai ser bem utilizado nessa final contra o Palmeiras O Michael que ficou importante no Flamengo aí Nessa fase em que teve todos aqueles problemas do departamento médico Vários jogadores machucados, né? Bruno Henrique, Arrascaeta É... Cara, tudo acontece com o Gabigol Então o Michael entrou e se tornou aí Talvez o principal jogador do Flamengo Nesses últimos 10, 15 jogos aí Ele foi muito importante Fez muitos gols, né? Pelo Flamengo E golaços até, né? Eu vi vários golaços do Michael Muito drible, né? Um cara muito elétrico dentro do campo Tem uma impulsão louca, né? Fez gol de cabeça no Palmeiras Cara, mas uma impulsão, assim Muito grande pelo tamanho dele Então é um jogador muito importante Quase fundamental aí Pro Flamengo nessas últimas rodadas, né? Vamos ver como é que ele vai ser utilizado Pelo Renato Nesta final Eu imagino Que vai entrar com o Bruno Henrique E ele entra no segundo tempo, né? A não ser se o Bruno Henrique estiver jogando muito Mas muito mesmo, né? Lembrando que o Bruno Henrique tem aquele problema no joelho lá Que é uma tendinite Que o está incomodando demais Por isso que ele vai ser só utilizado realmente na grande final Tem uma entrevista do Michael Que o cara pergunta pra ele sobre os dribles, né? Como é que ele faz? O que ele pensa? Aí ele fala assim, ó Do nada faço um trem que nem eu sei o que acontece Quando o cara está confiante No caso ele, né? Faz coisas que ele nem sabe Se eu nem sei pra onde vou cortar Imagina o marcador Como vai saber, né? E é verdade, né? Sobre a depressão que ele teve E ele fala Eu venci Graças a Deus Tomei remédio? Tomei Mas venci Hoje sou um cara pouco diferente Mas com o mesmo carisma e amizade Que eu sempre tive Às vezes Quem mais sorri É quem mais sofre Mais sofre calado É uma coisa pra se pensar, né? É um troço profundo Que às vezes você vê uma pessoa sorridente Você não fala Ah, tá tudo bem E de repente Eu conheço um caso De um Não vou falar de onde De um jovem Que era sorridente Amigo de todo mundo Chamou todo mundo Com o aniversário dele E se matou no banheiro Cara, coisa ridícula Com faquinha de serra E aí ninguém, né? Entendeu Aí todo mundo foi ver Que o cara tinha problema sério Com depressão, né? Sobre a decisão aí Da Libertadores Ele falou que Eu sempre sonhei Em disputar Libertadores Tô feliz pela primeira oportunidade De expulsar a final Claro que fico apreensivo Querendo que chegue o dia Mas não podemos esquecer o brasileiro Foco em cada partida Porque o amanhã Pode não existir É, é verdade Tenho que aproveitar hoje Pra chegar o dia 27 Inteiro e bem E aí Uma coisa que eu achei Muito Humildade do cara, né? Vamos falar a verdade Eu vou falar aqui agora Ele disse Olha o que ele falou Ainda sou reserva Não tenho Esperança de ser titular Primeiro por ser um cara Que respeita muito os companheiros Respeito a história E o futebol Que cada um tem Estou aqui para agregar Acrescentar Vou dar o meu melhor Seja no minuto 10 20 40 5 90 minutos Nunca quis menosprezar E ser melhor E ser melhor que os outros Quero contribuir Claro que sei da importância Que eu tenho para o grupo hoje Mas sei também dos meus companheiros E mantenho o meu pensamento Hoje sou reserva Dos 4 melhores atacantes do Brasil Ah, mas tem melhor? A minha opinião é que eles são os 4 melhores Eu quero trabalhar para um dia Ser como eles Ou até melhor Mas sabendo respeitar E trabalhar Cara, isso aqui você vê Que um cara é humilde Porque se fosse qualquer outro jogador Mas qualquer outro De boa Cara, eu não conheço Outro jogador Que estivesse no lugar dele E ia estar brigando E exigindo que fosse o titular No jogo da Libertadores Pode ter certeza Pelo que ele fez aí Ultimamente Que ele tem feito Pelo Flamengo Os gols que ele tem feito Os dribles As jogadas A importância que ele tem tido Para o Flamengo Tendo sido decisivo Para o time Eu tenho certeza Se fosse outro cara No lugar dele Estaria exigindo ser titular Mas esse é o Michael Um cara simples Humilde Que gosta muito do Renato É amigo dos caras Então ele não é esse Mala Não é nada Percebe-se pelo jeito dele em campo Que ele não é nem um pouquinho Metido Mala Cheio de querer É um cara simples Humilde Por isso que joga O que joga Por isso que está fazendo O sucesso que está fazendo E vamos desejar Boa sorte para ele Que ele consiga jogar Um pouco na final Vamos ver Porque a princípio Vai entrar lá O time titular E o Michael Vai ficar Só esperando o momento Que o Renato Chamar ele lá Para ele Fazer alguma coisa Caso precise Óbvio Beleza? Até mais então Fica com essa aí 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 Fica com essa aí